Está aí o Lucas Fecuri, o líder da Novato. Atrás dele tem o Luiz Trombini, que é o líder da Júnior. Estamos pela última volta de prova. Nem no capricho aí, trazendo o Lucas Fecuri. Já vai fazer a chicane aqui para a entrada da reta. Já vem para comemorar. Já vem para celebrar o Lucas Fecuri. Para ser o vencedor da bateria 1 na categoria Novatos do Campeonato Paraná.